A saída pertence ao Corinthians, que joga esta noite no Angueirão, reforçado de Marcelinho, está rolando a bola, autoriza o árbitro, sai o Coringão. Rolou o Edmundo colocando lá para Silvinho, primeiros instantes aqui no estádio estadual, jornalista de Garprovença, que recebe um grande público para este ramo em Corinthians pela Copa do Brasil. Olha Júnior, cochilou Júnior, hein? Tomaram a bola dele, foi o Leonardo, Valber cometeu a falta, chuta pra gol ainda Leonardo, olha o que que aprontou o Júnior, hein? Olha o contra-ataque do Corinthians, Sousa descobrindo aqui o Edmundo, olha o animal chegando, vai cruzar ali o meu terra, primeira, segunda, vai jogar no tumulto, pode marcar o Corinthians, chegou Claudeci na sobra, Edmundo voltou pra ele, chuta pra gol, Ney jogou outra vez nos pés do Edmundo, o que que é a Ney? Se mexe muito também o Zé Divan, veio de trás, marcado pelo Zé, o Elias, olha Rogério, vai bater pra gol, atenção, bateu com o perigo, Maurício de Tapinha, ele evita a trajetória da bola na sua pequena área. A bola passou à esquerda do Maurício, olha o Medinho, de trás o Ramos chegando agora com o Cleberto, chuta pra gol, a bola passa pela linha de fundo. Marcelinho tem a primeira grande chance do jogo, vai correr, bateu pra gol direto, Claudeci, sensacional! Ah, chamaram o desequilíbrio emocional do jogador, olha aí, Sousa, meteu pra Marcelinho com liberdade, limpou, bateu direto pra gol, Claudeci... Rogério, ganha bem Rogério, lutou com o Henrique, ganhou, vai meter pra Edinho, pode ser o gol do Remy, agora demorou, chutou, defendeu ali o goleirão Maurício! Se quiser, tem o Agil chegando, Zedivan, prende bola, ajeita a bola, Zedivan, tentou meter pra Rogério, tá aí Rogério, vamos lá Rogério, entrou na área, derrubado! É falta aí, por pouco, muito pouco, não foi pênalti! Tá aí Marcelo, atenção, vai pra bola, bateu, explodiu na barragem, atenção, entrou o Neixo, por Rogério, gol! Júnior, Júnior, meia dúzia, manda pro Barmonte, fazendo alegria, alegria, torcida azulina! O rimbo cresce no jogo, tá aí Agil, vai encarar o Carlos Roberto, chamou na primeira, passou derrubado! E aí, seu juiz, pênalti claro ali sobre o Agil Sabiá! Vamos secar aí o Marcelinho, tomara que essa também não entre, Marcelinho pra bola, direto! Claudeci, Claudeci, só dá ele! Aí o Corinthians chegando com o Zé Lias, João Paulo, pode ser o último lance do jogo, ele jogou no tumulto, subiu ali, o Flávio afastou, chegou o Carlos Roberto, chutou, apareceu o Coringão, aparece também o jogador Flávio e faz gol! Flávio faz gol contra o Mangueirão! Quando apita o árbitro Wilson Mendonça, final de jogo no Mangueirão, o Corinthians milagrosamente garante a sua classificação!